A fase macro-regional dos Jogos Escolares do Paraná teve início com a abertura da 69ª edição no Ginásio do Olivar Lavarde, em Pato Branco. As competições ocorrem em oito cidades e se estendem até o domingo. Nós tivemos a realização dessa fase macro-regional dos Jogos Escolares, onde envolve os quatro núcleos de educação da nossa região. Então a gente fica feliz de poder fazer com que o Pato Branco se torne uma capital esportiva nesse final de semana, com crianças de 12 até 17 anos, esses jovens atletas que estão dentro de suas escolas, de seus colégios, para que realmente daqui saiam seus futuros atletas, para estar representando todas as suas cidades, seus colégios. Então para nós é um sinônimo de orgulho poder estar representando toda a região aqui com essa fase macro-regional. Os Jogos Escolares do Paraná reúnem 18 mil estudantes de 289 municípios. Cerca de 900 pessoas, entre atletas e dirigentes, estarão na cidade de Pato Branco participando de oito modalidades. Atletismo, basquete, futsal, andebol, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. O núcleo regional da cidade de Pato Branco é representado por 36 instituições de ensino, enquanto dois vizinhos é representado por 15, Laranjeiras do Sul por 23 e Francisco Beltrão por 38 instituições. Dentro desses núcleos teve os campeões municipais, que cada campeão municipal foi para uma fase regional, e os campeões da fase regional veio até essa fase macro-regional, e dessa etapa aqui vai para a fase final, daí sim representando todo o sudoeste do Paraná aqui numa fase final no governo do estado. As finais dos Jogos Escolares do Paraná serão realizadas em Apucarana, de 12 a 14 de julho, e em Maringá, de 15 a 18 de julho. Os vencedores dessas etapas representarão o estado em competições nacionais, como os Jogos Escolares Brasileiros, os Jogos da Juventude e as Paralimpíadas Escolares.